Fala galera do canal, tudo bem com vocês aí? Pessoal, vou dar continuidade naquele vídeo que a gente fez anteriormente falando sobre os resultados, tá? Dos possíveis resultados que o seu laudo tem quando você vai até uma empresa para fazer sua vistoria, tá? Nós começamos ali ontem com o laudo aprovado, aí eu falei que eu ia dividir em três partes para poder explicar o laudo com o apontamento e depois por último vou deixar o laudo reprovado para não prolongar isso daqui, tá? Então vamos lá, se você está aí assistindo o vídeo aí, se inscreve no canal, tá? Deixa o seu like, ative o sininho para você receber as notificações aí também, tá? De novos vídeos que a gente estiver postando. Lembrando a vocês que eu faço da melhor maneira possível aqui, mas se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa aí que vocês queiram acrescentar aí para melhorar a questão do vídeo para vocês aí, pode deixar nos comentários aí, ou se vocês tiverem alguma dúvida também, estamos à disposição aí para ajudar vocês também, tá bom? Então vou fazer um resumo do que a gente deixou ontem para vocês aí, se você caiu de paraquedas direto no laudo com o apontamento e você quer ver o laudo aprovado, rebobina a fita, vê a fita e vê o vídeo anterior para vocês aí, tá? Eu também estou sempre deixando aí nas sugestões dos vídeos, tá? O laudo aprovado, o laudo com o apontamento e vou deixar o do reprovado também, depois eu vou editar e deixar as sugestões aí. Então se você quer ver o laudo aprovado, eu vou deixar a sugestão, está no apontamento, ou se você quiser ver os três, se for um pouco mais curioso, quiser entender um pouco mais essa questão do resultado dos laudos, assiste os três também, vai estar aí para você disponível também, tá bom? Hoje a gente vai falar aqui do laudo com o apontamento. Só para dar uma relembrada para vocês, gente, sempre aqui no cabeçário, sai o resultado do seu laudo, embora esteja escrito aqui, laudo de transferência de município, isso serve para vários tipos de situações, tá? Para vários tipos de processos que você queira fazer, não só da transferência, mas por exemplo, lacração de veículo, você quiser fazer uma segunda via de CRV ou de CRRV, é o mesmo laudo para tudo, tá? Você está regularizando o kit gás aí, porque você tem que fazer dois laudos, além de você fazer o laudo do Inmetro, você também tem que fazer esse daqui também, para poder colocar junto lá, para poder fazer a mudança lá no documento, então ele serve para várias finalidades, tá? Aí aqui, eu expliquei no laudo anterior, que os dados do proprietário é sempre o que está atualmente no sistema do Detran, então puxa direto, quando a gente digita Renavan e placa do seu carro, esses dados já vêm automaticamente do Detran, o que é coletado, motor, chassi, quilometragem, lacre, fotos obrigatórias que o Detran determina, é o que é anexado no seu laudo, uma vez que o Detran confere com o que a gente digita que está no veículo, estando tudo ok, ele devolve aprovado para vocês, o apontamento no caso, sim, ele é feito pela ECV no ato da vistoria, tá? Seja ele qual for, eu vou explicar para vocês aí logo em seguida. Aqui embaixo, sempre vão ter os dados da empresa credenciada que fez a vistoria para vocês, junto com os dados do vistoriador, lembrando que essa vistoria é eletrônica, e ela é emitida e liberada através de biometria, tá gente? Do vistoriador, que fica cadastrado no Detran, não tem uma outra forma de ser liberado, por segurança do próprio Detran, passou a ser feito tudo por biometria, tá? E aqui, que vai ser a parte nova que não tem lá no laudo aprovado, é o campo de observações, onde a gente gera os apontamentos, e lembrando já, já vamos começar. Sempre que o seu carro tiver um apontamento, sempre vai ter uma folha, tá? Que vai estar em anexo, explicando para você qual que é o apontamento que foi gerado no seu laudo. Então, eu sempre oriento vocês, leiam o laudo, tá gente? Gente, leiam, confira, porque às vezes o seu nome pode estar errado lá dentro do próprio Detran, já aconteceu várias vezes, da gente pegar o cliente, ver na hora ali que o nome dele estava errado, e vir questionar a gente, falando que nós colocamos o nome errado, na verdade não somos nós, né? Na verdade o Detran envia esses dados para nós, então se está errado, já está errado lá dentro. Então é bom você ver, para você já fazer essa correção lá no Detran também, na hora que você estiver fazendo o seu processo lá, tá? Então vamos lá, gente, resumos à parte aí, o que acontece com o laudo com apontamento? Ele, na verdade, não vai criar nenhum tipo de impedimento para você dar andamento no seu processo, tá? Então é importante você já ter isso em mente. O laudo com apontamento não te impede de fazer o processo que você quer fazer aí, seja ele qual for. O que normalmente, na maior parte das vezes, o laudo com apontamento vai causar para você, é um custo a mais, tá? Infelizmente é isso que o laudo com apontamento vai fazer. Aí eu vou falar para vocês duas situações que normalmente acontecem e que geram apontamento. Uma ela vai gerar custo e outra não, só que aí eu vou começar pela primeira e explicar para vocês. Uma das coisas que geralmente gera apontamento é a falta de etiqueta autodestrutiva no seu carro. O que são as etiquetas? Tem um vídeo aqui no canal que explica isso também. Se vocês quiserem, eu vou deixar aí nas sugestões para vocês entenderem sobre os sistemas de identificação do seu veículo. Que isso são coisas obrigatórias que a gente tem que verificar e coletar no ato da vistoria, tá? Então, supondo que o seu carro não tenha essas etiquetas, ou se ele tem a ausência de uma delas ou mais, isso é gerado no apontamento. São três etiquetas, tá? Uma no compartimento do motor, uma no assoalho do veículo e outra no batente da porta. Ela tem metade do sequencial do chassi do seu carro, tá? Para vocês entenderem melhor. Mas se você for mais curioso, vai lá e assiste o vídeo que vai estar lá, sistemas de identificação, e você vai ficar mais por dentro desse assunto. Mas enfim, se tiver uma dessas etiquetas ausentes, vai gerar um apontamento no seu laudo. Esse tipo de apontamento não vai te gerar custo nenhum. Aí, uma curiosidade. Aqui no estado de São Paulo, a ausência de etiqueta não gera reprova no seu laudo. E nem gera custo, porque o Detran não obriga você a colocar essas etiquetas de volta no lugar, tá? Porém, tem amigos meus que trabalham em ECV no sul, lá em Santa Catarina, que lá em Santa Catarina, por exemplo, se o seu carro não tiver a etiqueta e gerar o apontamento, você é obrigado a ir atrás dessas etiquetas e repor ela no seu veículo, tá? E aí, para você entender, já se gerou uma máfia em torno disso. E eles falam lá em valores de 500 reais pelo conjunto de etiquetas, tá gente? Então, é um negócio bem complexo. Mas se você estiver aqui no estado de São Paulo, e dependendo do estado que você estiver, eu acredito que eles sigam o padrão daqui de São Paulo, e acabem não te cobrando isso, uma vez que os demais itens do veículo de identificação estejam em ordem. Que é gravação de vidro, numeração de motor, numeração de chassi. Esse é um dos motivos de apontamento que não vai te causar nenhum tipo de custo. Porém, a maior parte deles gera. Como, por exemplo, se você chegar para fazer a vistoria, e você estiver com o lacre da placa rompido, se a sua placa estiver ilegível, se você já estiver indo fazer a vistoria, porque, um exemplo, aqui acontece muito do pessoal roubar a placa dos veículos, placa dianteira. Então, o pessoal rouba a placa dianteira, óbvio, aqui você só vai conseguir fazer a placa se você fizer uma vistoria. Vai gerar um apontamento, e o custo da placa, ou o custo do lacre, e assim por diante, tá? Lembrando que, esses são dois exemplos que eu estou dando, mas existem vários tipos de apontamento, tá? Existem vários tipos. Alguns vão gerar custo para você, e outros não vão gerar custo nenhum. Você vai dar andamento no seu processo normal. Independente de com custo ou sem custo, o apontamento não implica em você não conseguir dar andamento no processo. Isso que é o importante de você ter em mente do laudo com o apontamento, tá? Então, recapitulando, se você fez a sua vistoria, gerou um apontamento, primeira coisa, se você não quer ler o laudo, questione sempre a empresa onde você está fazendo a vistoria, tá? Mas qual que é o apontamento? Ah, ele vai falar para você, o apontamento tal. Toda empresa de vistoria, gente, tem uma tabela de serviços do DETRAN, tá? Então, lá vai informado todo tipo de valores e serviços que você vai pagar. Troca de placa, lacre, placa Mercosul, segunda via de CRV, segunda via de CRLV, primeiro registro no estado, veículo zero quilômetro. Se a pessoa, muita gente vai lá para poder falar, ah, mas, pô, zero quilômetro, chega lá por engano, né? Tipo, zero quilômetro, você não faz historia. Na verdade, você só precisa de um decalque do chassi, isso é uma outra coisa que eu vou fazer um vídeo para vocês também. Porque, às vezes, você fica pagando uma barbaridade aí para fazer o documento do seu carro dentro de uma concessionária. E Malemar sabe você que se você pegar um decalque do chassi e os documentos obrigatórios de chegar no balcão do DETRAN, você faz esse documento só pagando o IPVA proporcional aí, seguro obrigatório proporcional, tá? É uma outra coisa também que eu vou fazer um vídeo futuramente para vocês, para vocês não ficarem sendo lesados aí com valores exorbitantes aí sem necessidade nenhuma, tá? Mas vamos lá, voltando no nosso assunto aqui do laudo, então é isso daí, gente. Laudo com apontamento não impede você de dar andamento no seu processo, porém a parte triste do laudo com apontamento é que na maior parte das vezes ele vai gerar algum tipo de custo adicional para você no momento que você vai dar entrada no processo, tá? Eu citei esses dois exemplos de etiqueta, isso vai variar de um estado para o outro, como eu falei para vocês, em São Paulo não gera custo, lá no sul eles já pedem que seja reposta, essas etiquetas têm um custo, aqui no estado de São Paulo não gera custo nenhum. Se for, por exemplo, ah, você foi fazer a vistoria, viu que o lacre estava rompido, placa ilegível ou alguma outra coisa qualquer desse tipo, vai gerar o custo aí da placa, vai gerar o custo do lacre a mais junto com o processo que você está fazendo. Como, por exemplo, acontecia muito lá da pessoa chegar para fazer a vistoria de transferência e quando ela fazia a vistoria de transferência a gente via que a placa estava danificada ou ela estava ilegível e a pessoa arcava com esse custo e ela não sabia, né? Lembrando a vocês que essa troca de placa, gente, de padrão normal para padrão Mercosul também tem uma série de regras, então se você tem alguma dúvida, gerou essa dúvida na hora, pergunta ali na empresa de vistoria que você está fazendo que o vistoriador sempre vai estar apto a responder isso para você e explicar para você da melhor maneira possível para você interessear a necessidade ou não de você mudar o padrão da sua placa, espero que não, porque as placas do Mercosul são caríssimas, uma placa antigamente custava R$140, R$132 um par de placa, uma placa do Mercosul um par, se você for colocar num carro está custando R$250 do estado de São Paulo. Então, assim, faço votos que você não precise trocar, a não ser que você realmente queira fazer isso, né? Mas se você estiver, por exemplo, dentro do mesmo município com uma placa em ordem, né? Que nem eu moro em Campinas, se eu comprar um carro de Campinas e a placa estiver em ordem, eu não tenho necessidade de passar isso para o padrão Mercosul, né? Eu só mudo se vier de outro município ou de outro estado, então tem uma série de regrinhas aí, depois eu faço um vídeo para vocês também sobre isso daí, tá bom? Pessoal, espero aí que tenha tirado as dúvidas de vocês, depois eu vou fazer o último vídeo explicando para vocês a questão do laudo reprovado, que esse sim é o que dá mais dor de cabeça aí, e talvez seja o mais interessante aí para todo mundo também, tá? Então, se vocês ficaram com alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários, que eu respondo para vocês aí com o maior prazer também, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho melhor a questão do laudo aí, e até o próximo vídeo aí, que vai ser o do laudo reprovado, tá bom? Galera, brigadão aí, e até mais! E aí Obrigado.